Entre pessoas possuídas e encontros paranormais, conseguimos encontrar coisas absolutamente bizarras na internet, né? Acontece que quem as publica, muitas vezes adiciona uma legenda, uma breve descrição, alegando que tudo foi real e que provavelmente duvidariam da veracidade do acontecimento. O que sabemos que não é difícil alguém duvidar, né? Quem é que define se um encontro é real ou não? Eu acredito que só a pessoa que passou pela experiência mesmo. Mas hoje eu trago pra você um compilado pra lá de assustador. Então, prepara aquela água com açúcar e vem comigo porque eu sou o Thiago Tadeu. E sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Possessão Nesse primeiro vídeo de hoje que é bem curto e foi postado no Facebook com a seguinte legenda. Será que essa mulher estava possuída? Bom, como podemos ver nas imagens, há um homem e o seu filho andando normalmente pela rua. Nada de anormal parece acontecer até que eles atravessam a rua. É então que, como uma assombração que brota do chão, uma mulher surge na frente das câmeras e derruba a criança sem mais nem menos. Não havia motivos aparentes e ela poderia ter facilmente desviado. Mas, ao invés disso, ela derruba o menino de uma forma criminosa, né? O pai corre logo pra segurar a mulher e outras pessoas se comovem com o caso. E, segundo o relato do próprio vídeo, eles esperaram que as autoridades chegassem pra poder punir a mulher. A questão é, esse foi um ato de violência gratuito ou essa mulher estava realmente possuída? Garagem do pesadelo Pra que serve uma garagem? Alguns guardam seus carros, outros acabam deixando suas tralhas espalhadas por ali. Nenhum deles deveria ter dentro uma aparição como essa que vocês podem ver. A história da imagem é a seguinte. Um rapaz resolveu bater uma foto pra mostrar ao seu pai a garagem. Ele queria saber se era possível colocar uma moto entre o carro e o limite da garagem. Sem que fosse necessária uma manobra mirabolante, né? Ele relatou que não viu nada durante sua passagem no estacionamento. Mas, depois que viu a foto, tremeu até os ossos. Logo ao fundo da imagem, é possível ver um vulto branco que muito se parece com uma garota. Mas, pra piorar, a própria garagem parece ser um lugar de pesadelos, né? Como destacou um dos comentários da história. Sendo ou não sendo verdade, a foto é de assustar. E faz com que ninguém queira estar em um lugar assim. Nem mesmo a moto, né? Passagem cara Uma mulher na Argentina talvez tenha pago aquela que foi a passagem mais cara da sua vida. Tendo ela ser transformada em uma das pessoas possuídas do nosso vídeo. O caso ocorreu em um transporte público, quando a mulher começou a tremer e rosnar. Em uma língua quase impossível de entender. Sem contar a voz que parecia não parecer, né? Do seu corpo. A cena assustadora foi filmada em dois atos. Em um primeiro momento, ela está falando sozinha e rosnando baixo. Mas, pouco tempo depois, um homem aparece pra tentar ajudá-la. Primeiro, ele chega perguntando se ela está bem. Mas, logo passa a ver a situação como uma possessão e busca rezar pra afastar o espírito ruim. Possessões, como todos bem sabem, estão ligadas aos espíritos ruins, que seriam agentes do demônio. É óbvio que cada religião possui sua espécie de possessão. Mas, as mais conhecidas acabam sendo do cristianismo. Por conta de filmes como o Exorcismo, por exemplo. Eu não sei se rezar funciona pra tirar um espírito maligno de um corpo. Mas, com certeza, esse homem foi corajoso. Ao permanecer ali do lado da mulher, mesmo ela parecendo tão assustadora, né? O Rosto Nossa mente pode pregar peças muito curiosas na gente. E que, muitas vezes, nos assustem em um primeiro momento. Desde uma imaginação fértil, até alucinações. Tudo pode acontecer graças a esse órgão muito peculiar. No entanto, há coisas que estão no mundo físico e que não são meras visões. Como é o caso desse rosto na madeira. Como vocês podem ver claramente, há uma espécie de imagem contorcida na madeira. Que muito se parece com o rosto em sofrimento. Algumas pessoas podem dizer que se trata apenas de uma coincidência. Mas, outras poderão ser capazes de afirmar que se trata de um encontro indesejado. Isso porque é muito capaz de que a alma de alguém esteja presa nesse objeto. Em um sofrimento eterno que pode ser contagiante. Eu não me surpreenderia se nesse local estranho, possa haver outros relatos macabros de aparições. Ou barulhos estranhos que acontecem de noite, né? Ataque Você já teve a sensação de estar sendo vigiado? Ou então de que algo te tocou, mas não havia nada por perto? Bom, talvez o que esse menino tenha passado foi algo muito mais grave do que isso. Ele provavelmente foi atacado por um fantasma muito agressivo. Como vemos no vídeo, que parece ser de uma câmera de segurança. O garoto está andando de um lado para o outro, como se estivesse entediado. Isso acontece por um bom tempo, até que ele cai no chão de uma forma muito surpreendente. Só que no detalhe, é possível ver que algo parece bater nele com toda a força. Seria um fantasma? Ou ele teria atropessado? A imagem não fica clara e nos faz questionar sobre a sua veracidade. Por isso, eu gostaria de perguntar para vocês. O que você acha que aconteceu nesse vídeo? A disputa O próximo vídeo que eu vou mostrar para vocês, trata-se de uma menina que contou com o final trágico. A filmagem em questão percorreu o mundo e assustou muita gente por mostrar o que parece ser uma possessão genuína. Mas a história vai muito além desse momento filmado. Tudo aconteceu no Equador, onde moravam duas amigas que acabaram ficando com o mesmo menino. Só que sem saber, tá? Uma delas então descobriu a traição do rapaz. Mas ao invés de voltar o seu ódio por vingança contra ele, acabou mirando em uma disputa com a sua amiga. Foi então que ela recorreu a um bruxo local e disse que para se livrar da amiga, a menina deveria lhe oferecer uma comida feita com terra de cemitério e pó de ossos de seres humanos. Seguindo as ordens do bruxo, a menina fez o prato e ofereceu para sua amiga, que comeu sem perceber nada estranho. Dias depois, isso aconteceu. Ninguém sabe explicar o porquê da menina estar assim. Ela parecia possuída, estava magra e não demonstrava muita consciência do que aconteceu ao seu redor. A jovem ficou fraca e perdendo o fio da vida. Até que o seu corpo não aguentou mais. A história percorreu a internet e gerou muita repercussão. Principalmente porque a amiga que fez o ritual se declarou culpada pouco tempo depois. Ela estava arrependida e não conseguia segurar o segredo. Mas o que gerou mais debates é que ela não foi presa. Isso porque a polícia local não possuía jurisdição em assuntos religiosos. Pelo menos, essa história foi contada em alguns sites de outras línguas espalhados pela internet. Se você já viu esse vídeo com outra história, pode deixar aqui nos comentários, tá bom? O próximo encontro indesejado do nosso vídeo é um que conta com uma das lendas mais macabras da Indonésia. Trata-se de um Kuntilanak. Ele é uma espécie de espírito feminino que busca tomar o sangue das suas vítimas, como uma espécie de vingança pelo seu passado trágico. Por ser uma lenda que ultrapassa as fronteiras da Indonésia, existem muitas versões sobre esse espírito vampírico. No entanto, muitas delas convergem na questão de que a história começa no fato de uma mulher que veio a deixar esse mundo de forma cruel e ainda estando grávida. E desde então, ela busca vítimas que não possam escapar das suas garras. Por vezes, ela é avistada, como nessa imagem aqui. Sempre vestindo uma roupa branca e longa. E usando cabelos desengrenhados ali na frente do seu rosto. Sua fama é tamanha que a Kuntilanak teria assombrado até mesmo sultões e reis. Pessoas possuídas. A situação parece ter ocorrido em um evento religioso, onde um pastor estava removendo os espíritos ruins dos possuídos. Mas um caso especial acabou chocando mais ao ser filmado em detalhes. O homem parecia abalado com as ordens do pastor. Os movimentos pouco naturais e afeição nada humanizada dizem que o homem era um ótimo ator ou estava realmente sob controle de uma criatura das profundezas do inferno, né? Ao fim do exorcismo, o homem possuído parece voltar ao normal. Apesar de demonstrar estar muito confuso em tudo que aconteceu. Cansado, ele gritou em nome de Deus com quem busca voltar do lado sombrio para, enfim, habitar na luz, em paz. Isso nos leva à pergunta, vocês já viram um exorcismo pessoalmente ou algo do gênero? Deixe sua experiência aqui nos comentários, tá? Invadindo a Prefeitura Mais um encontro indesejado de hoje. Esse se trata de uma história muito horripilante, viu? No município de Vegas de Genil, na Espanha, um vereador estava trabalhando até tarde da noite no prédio. Tudo ia normal, assim como na maioria dos dias, até que ele começou a sentir muito frio. Não fazia muito sentido porque o aquecedor estava ligado. Porém, ele colocou casaco sem achar nada estranho e foi até o banheiro. Foi nesse momento que o vereador escutou um barulho estranho no corredor à sua frente. Ele, então, pegou o celular para iluminar o seu caminho e acabou tirando uma foto por conta do nervosismo. Na hora, ele não viu nada de anormal e ficou tranquilo. Mas o susto veio mesmo quando ele olhou novamente para o telefone. A coisa que ele viu o assustou de tamanha forma que ele não acreditou, família. Depois desse encontro indesejado, a única solução foi chamar um especialista em fantasmas para purificar a prefeitura. Afinal de contas, trabalhar lá de novo seria um tanto quanto estranho, né? Você teria coragem de entrar na prefeitura depois de ver isso? Eu tô fora. Assombração na rua. Na cidade de Culiacán, localizada no México, um vídeo bombou na internet ao mostrar uma mulher em um estado deplorável. Vestida com roupas totalmente fora do padrão da atualidade, um vestido longo e branco bordado, a mulher estava sozinha pelas ruas. Foi, então, que um carro resolveu se aproximar e, sem mais, a assombração das ruas se agarrou ao veículo. Ela gritava e gemia como um ser perdido e a sua face estava acabada, demonstrando poucas feições de humanidade. A mulher não parece exatamente agressiva, mas agiu de forma muito estranha, né? A comoção foi tamanha que a polícia acabou sendo chamada e um grupo enorme de pessoas se reuniu em torno daquela possível pessoa possuída. No vídeo, alguém ainda a chama de Sofia, como se conhecesse a mulher. No entanto, poucos detalhes foram revelados. As autoridades locais acreditam que o uso de droga chamado sais de banho, que faz com que as pessoas pareçam zumbis, pode ter sido o fator para a mulher ficar daquela maneira. Porém, por ser um povo muito religioso, os mexicanos não descartam a chance de ser uma pessoa realmente possuída. Todo mundo gosta de um dia com o céu azul, né? Para quem sabe poder sair de casa e ir para uma praia ou uma piscina refrescante, então nem se fala, né? Esses dias lembram muitos dias de férias, onde podemos relaxar e curtir a vida sem maiores preocupações. Apesar desses dias serem lindos, algumas coisas podem fazer com que eles fiquem bem nublados e eu não estou falando de um céu com nuvens. Imagina você estar olhando para o céu azul e do nada a ver que estão violando o espaço aéreo. Mas não se trata apenas de um avião. Foi exatamente isso que vivenciou o dono dessa imagem aqui. Que ao olhar para o alto, pode ver um objeto voador não identificado, que mais se parecia com uma nave espacial. O medo deve ter percorrido todo o seu ser. Afinal, não é possível saber o que poderia acontecer a seguir. Seria um ataque? Uma abdução? Eu que não ficaria do lado de fora de casa para saber, né? Comprando almas. Uma das histórias mais chocantes de possessão, nos últimos tempos pelo menos, vem diretamente da Malásia, país localizado no sudeste asiático. Câmeras de seguranças de um mercado estavam registrando o cotidiano dos funcionários e também dos clientes, né? Que passavam ali pelos corredores onde estavam as geladeiras. Foi então que um homem resolveu pegar uma garrafa de forma despretensiosa. Mas o que veio a seguir foi capaz de assustar até mesmo os mais corajosos. O homem pega a garrafa e logo em seguida começa a tremer, como se tivesse levado um choque. A imagem já começa a ser arrepiante a partir daqui, né? Isso porque, mesmo que não seja uma possessão, deve ser horrível ser eletrocutado dessa forma. Só que, com o decorrer do vídeo, não parece mais que o homem está levando um choque. Ele solta a garrafa e movimenta o seu corpo de várias formas estranhas. Nos comentários do vídeo postado no YouTube, algumas pessoas disseram ser um ataque epilético. O que é super plausível até os segundos finais da gravação. Isso porque o homem se ajoelha enquanto treme. E nisso, uma funcionária chega mais perto pra ver se conseguir ajudar ele ali. O homem aponta para os papéis higiênicos. A mulher corre de volta para o corredor e, na sequência, os rolos caem sozinhos. E isso é pouco pra vocês? Se olharmos bem no reflexo da geladeira, ainda é possível ver um vulto passando. Porém, nesse momento, não há ninguém na frente das geladeiras. Seria um demônio passando pra comprar almas? Pensão barata Quem vive em casa alugada sabe muito bem que quando você está se mudando pra uma casa nova, é preciso ficar atento aos preços. Isso porque não adianta morar em um lugar maravilhoso se todo o dinheiro vai ser gasto com aluguel. No entanto, escolher o lugar mais barato pra se morar pode ser um erro. E eu posso provar isso com a história dessa foto. Um grupo de amigos da Indonésia resolveu se mudar para uma pensão em que os preços eram bem mais em conta. Certa noite, quando uma das meninas do grupo ia até o banheiro comunitário pra, claro, tomar um banho, ela acabou avistando um ser muito macabro vigiando ela. Depois disso, diversas aparições começaram a surgir para o grupo até que essa foto fosse tirada. Uma mulher ao longe, que não deveria estar na pensão, passeava pelos corredores com uma assombração arrepiante. Claro que não deu outra, né? Poucos dias após a foto, grande parte dos jovens deixou a pensão na expectativa de se livrar dos pesadelos. A estudante Outro vídeo muito assustador de uma possessão de uma menina foi dessa estudante. Ela estava vivendo sua vida como em qualquer outro dia, mas de repente, tudo mudou. Sua respiração começou a ficar ofegante, sua postura mudou completamente e ela se tornou mais agressiva. Mas isso não aconteceu como se ela estivesse estressada com a professora ou algo do gênero. A menina parecia estar realmente possuída, família, gritando com quem chegasse por perto. A estudante não podia mais se controlar e foi levada às pressas pra ser tratada. Alguns relatos dizem que ela conseguiu se livrar do espírito maligno que tomou seu corpo. Mas a pergunta que deixa é por que um demônio tomaria controle de uma jovem estudante? Seria sentimentos guardados que ela tinha? Ou ela possuía algum pacto escondido? Caso de Neza Pegando um avião da Indonésia para o México, vamos para a cidade de Neza. Pois é, lá tivemos um dos encontros indesejados mais estranhos da nossa lista. Câmeras de segurança filmaram o que parece ser um espectro quase invisível passeando pela rua. O que muitas pessoas acharam estranho e um grupo resolveu, claro, investigar, né? O caso de Neza foi configurado inicialmente não como uma aparição de um fantasma, mas sim de uma atividade ufológica. Para os investigadores que estiveram na região e pesquisaram mais a fundo, uma das explicações poderia ser um traje de invisibilidade alienígena, que poderia estar refletindo a luz de alguma forma. Comentários no Facebook sobre a imagem também destacaram outros pontos, como sendo os possíveis para essa aparição sinistra. Uma delas falou sobre a possibilidade de ser uma criatura que ultrapassa as dimensões e que teria se materializado naquela rua. Outras pessoas ficaram descrentes com o vídeo inicial, dizendo até que eram fakes, família. Porém, outro vídeo acabou sendo divulgado a partir de um ângulo diferente, o que poderia provar que algo de fato estava andando naquela rua, né? Ah, esse vídeo acabou, pessoal. Não esquece que você pode continuar me acompanhando clicando em uma opção que está aparecendo aí na sua tela, tá? Te espero por lá, então.